Não pode não, hein? Ô, o cara tá com falta de ar, ó, tira a mão dele, louco, tá maluco, rapaz? Ô, tira a mão do cara aí, ó, eu tô filmando tudo, mano. Eu vou arrastar todo mundo. Pode, pode ir, pode levar onde você quiser, ó. Ô, invadiram dentro de casa aí, ó. Ó o que tá fazendo com o moleque. Ô, tira a mão do moleque aí, tá invadindo dentro de casa, ó, tá maluco. Moleque tá passando falta de ar aí, ó. Ô, tá maluco, rapaz, tira a mão do moleque. Ele vai, ele tá voltando lá, volta aí, né, moço? Ô, tá falta de ar, volta aí. Ô, tá falta de ar, rapaz, tira a mão do cara, ó. Tira a mão do cara, mano, tira a mão do cara, louco. Pra que apertar o maluco?